Bom dia, Piauí, bom dia, Nádia. Bom, a nossa dica de hoje é sobre um exercício bastante executado nas academias, o stiff, tá? Primeira diferença que nós temos que ressaltar aqui quanto ao levantamento terra é a não participação do joelho em movimento, tá? No stiff você fica com os joelhos ligeiramente flexionados e aí pronto, estabiliza. Não movimenta mais joelhos. A ideia é que você gere um pré-estiramento, tá? Bem acentuado na musculatura glútea, mas também na parte posterior de coxa. Joelhos ligeiramente flexionados. O tronco estendido, o que vai flexionar são os quadris, tá bom? Flexão dos quadris, tá? Desce, ó. Se quiser aumentar a carga, a intensidade, você leva a barra para frente, sem ter necessidade de aumentar o número de anilhas que você coloca na barra. Como o Rafael bem está demonstrando. Se você quer se corrigir, você olha para o espelho de lado. Faz uma rotação, tá? Da cabeça. Tá bom? A coluna fica protegida, estabilizada, tá? Sempre lembrando do detalhe. O melhor treinamento é aquele que vai degrau a degrau, tá? Sem pressa. O corpo vai sendo estimulado, os músculos estão sendo estimulados e aí vão se adaptando a esse estímulo. Não tem segredo, turma. Tem disciplina, tá bom? Um grande abraço, Nádia. Um grande abraço, Piauí. Rafael, amigo, mais uma vez. Muito obrigado. Turma, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.